Olá Olá Nunca, nem que o mundo caia sobre mim Nem se Deus mandar, nem mesmo assim As fases contigo eu farei Nunca, quando a gente desperte a ilusão Deve se apontar com o coração Como eu se apontei Saudade, diga esse moço, por favor Como foi sincero, meu amor Quando eu adorei tempos atrás Saudade, diga esse moço, por favor Não me esqueça também de dizer Que é você que me faz adormecer Pra que eu vive em paz Nunca, nem que o mundo caia sobre mim Nem se Deus mandar, nem mesmo assim As fases contigo eu farei Nunca, quando a gente perde a ilusão Deve se botar o coração Como eu se apontei Saudade, diga essa moça, por favor Como foi sincero, meu amor Quanto eu adorei tempos atrás Quanto eu adorei tempos atrás Saudade, não esqueça também De dizer Que é você que me faz adormecer Pra que eu vive em paz